A gente tem que oferecer um treininho, oferecer um chico com você. Bora, Wes. Ofereci sim. Calma, rapaz. A galera já tá com a gente, hein, ô Piraus. Você tá bem, velho, né? Tá bem, velho. Tem cara com seis aí, Queiroz? Tem cara com seis aí, Queiroz? Tem cara com seis aí, Queiroz? Consegue puxar no outro? Não, vamos aqui, vamos aqui. Fala alto, Queiroz. Fala alto, Queiroz. Fala alto, queiroz. Fala alto, queiroz. Fala alto, queiroz, queiroz. Tá bom. Vamos escutar aqui, se não. Ô mano, ô mano. Não tô vindo a voz, Queiroz. Não tô vindo a voz, queiroz, queiroz, direito. Fala porra daí, perto aí. Fala porra daí, perto aí. Fala porra, deixa eu escutar. Vou escutar, porra, deixa eu escutar. 8h 6h 12h 13h 14h 15h 14h 15h 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 16h 17h E mais um aí chegando aí gente Abriu a porta, abriu a porta, tá na porta Boa Boa Mais um, mais um, mais um Foi tudo? Faltou um Não, não, faltou um Porra Andy, nas costas Andy Aí Andy, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá aqui Boa Caral, já tava vindo, já no sangue também Porra, não peguei não, aqui Onde é que saiu esse cara, viado? Toma aqui, Esqueróis Eu também, o cara abriu, me rajou Tem algo aqui, mano Tem algo aqui, mano Tem bala pra alguém? Tem, 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 aqui ó, chega, chega, chega Valeu, tá bom Heróis, que que rapita vó lá Ah, por causa do cara lá Peguei um cara fodão lá, pera Peguei um cara ruim de matar Outro lá A lenda tava sem colete, o cara acertou também um cap Em mim, ó, eu tô com 12 de capa, velho O cara me acertou só nos peitos, sem colete Ah, velho, que não dá pra botar Munição pra alguém aqui, Queiroz Ó, mano, achei colete, velho Tô, mano, achei Nada, achei Achei, achei, achei Achei, achei Tem uma 24 aqui no chão Vou pegar, ela Cadê, fi? Cadê, fi? Caramba, hein Ah, lá de cima, lá, cruzado Ah, puxando esquerdo já do meu pink Atira nele já, atira no que eles tão ruxando Estão levantando que erros, mano Estão levantando que erros, mano Estão na pedra aí, ó Nossa, o cara tá muito miado, não tô vendo Tem como pingar, mano Pô, que negativa da porra aqui, hein Ah, por isso que eu quase morri, eu tô sem colete, velho Tá todo mundo ferrado, mano Não, mas se jogar é muito Caramba, quero me dar rajadinho, quase que eu morro, mané Só acho que tive um colete, velho Tem 4x aqui, grisando Ah, vou pegar Bora, grisando Vai pegar com a X? Não, pode pegar, já tem Vou vazar que eu tô sem birico, mano Tô sem colete ainda, acredito De novo, o cara me sentou só nos peitos E eu me sento, eu tô sendo sarcástico, galera Quando você coloca leite condensado no chocolate Ele vira, obrigadinho Quando você coloca leite condensado no chocolate Você não é o peixão no pão de chocolate, tá? A renda da paçoca da sua mãe, mas eu sou o bichão Te devendo um bolo, mas o que eu vou fazer? Que, não sei lá mais o que, porque eu cozinco ou não sei o que Oi, oi, oi Oi, oi Não foi eu que fiz, velho Por isso, hein Vamos ver se eu acho um birico aqui O queiro, você viu como a pistolinha salva a pistolinha da fumaça? Pô, muito, né? Tô bolado, tô fazendo kill não, velho Vou sair ruxando aí também, velho Tô durão ainda também, velho E aí, eu Dei só dano ali, mano Mas é isso, dá nada, não Tá bom nós seguir nosso caminho Que cacete que tá longe Ó, tem cara correndo lá embaixo, tá meio mesmo Tem que? Tem que? Tem que ir no drop 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 Porra, só pra exportar, né, velho Tá lá Eu acertei umas balas nela, não caiu Cara, fica mais força com a gente, hein Para ir no drop Tem que 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 ir no drop Não, o capa tem aqui O capa tem Relaxa Wesley, o cara tá subindo ali, ó Wesley Oi Wesley Wesley, pega ali o pico ali em cima e tu mata o cara subindo ali embaixo, ó Pinga pra mim qual pico Pinga pra mim qual pico Pinga pra mim qual pico E o cara tá onde? Pinga aí Tá aí embaixo, tá aí embaixo aí, pô Tá aí na escada aí, ó Ah, tá, tá, já tô ouvindo aí Vou, 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 vou correr aqui Cadê? Pinga ele, pinga ele, quem tá vendo ele? Quem tá vendo ele? Amarelo, amarelo Sobe no ping que tu vai pegar o cara, tô te falando Cês te vendo amarelo eu vou loprar, hein Não, ele tá lá embaixo, ele tá subindo Tô vendo ninguém, mano Dá pra jogar, dá pra jogar Mais um, mais um Não quebra o colete dos caras não Quebra o colete dos caras não, na moral Tem kit? Ah, se f... tem Tem Era dois, já, dois Eu achei que era só um Era Quebra não, ó Ah, rapaz, eu dei um mole da... Lá na frente já tem cara, ó Subindo lá, ó Cadê o colete? Cadê o colete? Achei Uma salva Cadê o colete? Aham Não sei se aquele cara não tá mirando em nós, hein O Ed, vai na mãe, hein Vô, 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 vô Colete aqui, ô Achei, tô de colete dois, vô, vô Mas tá full o seu? Tá Eu tô tentando jogar a fumaça assim que o colega cai, mano, pro cara não finalizar, entendeu? Porra, a tia é top Ó, velho, tô durão até Ó, pra porrer também Tinha cara ali em cima, ah, que cara em cima de mim aqui, ó Cara em cima de mim aqui, ó Tem mais cara no fim do lado, tem mais cara descendo ali, ó Tem cara nas costas, velho, nas costas, velho Costa? Costa Costa, com quatro aí Aonde, Queiroz? Tô vendo ninguém não Nas tuas costas aí, nas tuas costas Nas tuas costas, não na tua direita Aqui assim, ó Tô meio daí Aí, ó Tem visão? Não O cara tá lá em cima então É, o cara tá lá em cima, lá no Pig Verde Aí, ó Andrei, olha pra aqui, olha pra cá Olha pra cá, ó Foi isso comigo Pegando, pegando em teus costas Marca 1 peça E o que é isso? Vou tirar o cara Vou tirar o cara Vou tirar o cara Mano, você tem bandagem aí? Beleza, isso, roda uma bandagem e depois desiste. Mano, eu tô metendo o pé. Já tô safe, eu seguro os caras. Cara, tá o osso, hein, mano. Se vir alguém pra cá, eu seguro. Pega a direita, negativa aqui. Onde é que tá o Wesley? Tô com zero berrigo, mano. Nossa senhora. Eu preciso de kit. Só tem bandagem? Eu só tenho bandagem também. Toma kit, aqui, que heróis, ó. Vou pegar um aqui. Dá um pro... Ai, ai! Carro, carro. Só um, só um. Cal direto. Boa. Ruim. Alguém tem um milho aqui, senhor? Mano, tô sem. Nesse cocô que tinha, não. Ó, cê droppou quantos kits? Dois, né? Dropei três kits aí. Não, peguei, peguei. Ó, em cima, em cima, em cima, em cima. Boa. Vem, 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 vem. Só queda dois, hein. Só queda dois, hein. Também, eu também. Eu também. Vai no, vai no queiroz, yeah. Vai no queiroz, yeah. Nossa, cê, ó. Tá acertou aí, mano? Tá acertou aí? Aham. Cara, chegou na escada. Ó, cara. Entendeu o porquê da granada? Da granada? Bora, cruzado. Faz quatro. Nossa, eu vou mexer com buscar. Ô, essa partida tá maluca de... Agora só falta três, cara, mano. Vamos jogar na calcela. Vamos jogar na calcela. Cara, só no gás, mano. Só três caras, mano. Só que dá. Joga na calcela que dá pra ferrar ela. Dá pra ferrar ela. Qual o nome, moça? Qual o nome? Não é aqui. Qual o número? É o acesso? É a rua, é? É a rua ali. Trezentos e quidão é a rua. Isso. Ah, não vai ter cara aqui, não. Vai ter cara duro lá na... Ah, já tô vendo lá na... Alguém vai achar um capa dois e pinga aí. O cara aqui na frente. Peguei um. Ô, balinha, hein? Vai levantar o cara lá. Puxa. Que bala, hein, padrinho? Essa aí eu não gravei. Que merda, hein. Tá lá no morro, lá em cima. Ah, vejo, vejo. Era só o... Pinga, pinga, pinga. Tá em cima do pinga amarelo. Em cima do pinga amarelo. Ajuste. Peguei o outro. Pô, tá muito ruim ele. Ele tá muito miado. Tá fome. Boa. Boa. Caraca, velho. Tirou foi onda que era o exato. Aquela bala lá tinha que ter tomado. Vou até gravar esse bagulho. Vai que sai pra gravar. Isso tá tudo mesmo, Pietro. Isso aqui. Travar.